A GARIMPAGEM A GARIMPAGEM A GARIMPAGEM 1990 D O D de Denver Então está aí Eu já tenho moeda de 500 Mas esse de 1990 Eu não tinha não, então Foi muito bom E esta linda moeda Olha essa coisa Linda Ela está perfeita, está muito bem conservada Eu tinha uma dela de 2012 E agora eu ganhei essa de 2010 Para vocês verem 2010 Austrália, então é a Segunda moeda australiana que eu tenho Só tinha uma, ainda era manchada Um pouco manchada E veio esta Perfeitinha De 2010 Elizabeth II Da Áustria Então aquilo que eu digo para vocês Pessoal Enquanto o cliente esperava As peças chegarem Comecei a conversar com ele Dando atenção para ele Fazendo a Sala E acabou culminando nessas duas Coisinhas lindas aí E E ele acabou pedindo o meu canal E já se inscreveu no meu canal também Então Então já arrumei um seguidor E por coincidência E por coincidência Ele falou que o pai dele também é Colecionador garimpeiro Só que o pai dele Ele mora no Paraná Então está aí Então está aí Para vocês verem que interessante Conheci ao meu Provavelmente vai passar para o pai dele E o pai dele vai acabar Querendo ouvir o meu canal como é que está A gente vai acabar Fazendo parte aí no grupo aí E ele já é um dos meus seguidores Gostaram Dessas coisinhas maravilhosas Por isso que eu digo para vocês Não pode desistir Desistir de garimpar né Quem gosta de garimpar né Quem gosta de comprar Quer comprar tudo bem Quem gosta de garimpar não pode desistir Tem que conversar Tem que se abrir Bater papo com o pessoal Essa gravura aqui Eu já postei no vídeo da moeda anterior Essa gravura aqui Representa as plantas né As plantas da Austrália Então está aí Mais esta Estas moedinhas da minha coleção Para vocês apreciarem Juntamente comigo aí Ok? Um grande abraço pessoal Tamo junto